Boa tarde, boa tarde, vocês que acompanham aqui o canal, vocês estão acompanhando aí? Aqui é Sapucaia, né? É Sapucaia, linha aqui da 393 Rodovia do Aço, a Lúcio Meira. Hoje é sabadão, sábado, boa tarde, dia 25 do 11 de 2023, agora 15 horas mais 44 minutinhos, parte 4, tá pessoal? Parte 4 aí dessa viagem aí aqui da Rodovia do Aço, vou mostrar pra vocês aí como é que tá aqui a situação da Rodovia do Aço, tá? Passando aqui, é Anta, né? Aqui é Anta, pertence a Sapucaia. Cadê a Anta? Tem uma Anta ali, no monumento ali, quer ver? Tem uma Anta ali. Esse é que caso do Rio Paraíba do Sul deu muita Anta, né? E botaram o nome de Anta? Mas boa pergunta pra gente pesquisar, né? Cadê a Anta? Não tiraram a Anta daqui, a Anta tá aí, ó, olha a Anta aí, ó. Anta, Sapucaia, Rio de Janeiro, Rodovia do Aço aqui, ó. A Anta tá aí, ó. A fizeram do tamanho normal dela, hein? Já tá gordinha, hein? Pois é, pessoal, você que caiu nesse vídeo aqui, né? Não acompanha aqui o canal, seja bem-vindo aqui ao canal, tá? Acompanhe os outros vídeos aí que você vai ter a dimensão como é que é aqui. Eu vou repetir muito aqui, não, as apresentações aqui, senão os inscritos aqui vão falar assim, pelo amor de Deus, de novo, não. Então, você que é o novo aqui, vou deixar a curiosidade pra você como é que é o canal aqui, tá bom? Só que falo uma coisa, é que nós conversamos muito, tá? Então, esse vídeo aqui, pessoal, eu tô fazendo, eu tô retornando lá de São Paulo, pro Espírito Santo, eu tô fazendo aqui, só pra vocês entenderem, essa linha aqui da 393 Rodovia do Aço entrando lá em volta redonda, saindo da Dutra, né? E dando a opção pra você sair na 043 Il, quem vai seguir a 040 lá, sentido PH, dando a opção pra você sair na 116, que é o caso lá na frente lá de Sapucaia, né? Seguir na 116, subindo aí em sentido Bahia também, ali, Minas Gerais, enfim. E o nosso foco é lá na BR-101, lá no Espírito Santo, né? Esse é o foco, mostrar aí como é que tá. Até então, esse aqui é o quarto vídeo desse dia, nós estamos passando só na Infra, né? Infra, que é a administradora aqui da 393 aqui. Mas além de parelho pra lá, essa é a nossa curiosidade, de além de parelho pra lá, ela não é privatizada. Então, esse aí que vai ser o foco lá. Calma aí que nós vamos abrir o vídeo lá pra gente ver como é que tá lá, de além de paraíba lá, sentido lá a Pirapitinha. Beleza? Tranquilinho? Então, esse aí pra você entender qual é o foco do trabalho aí de hoje aqui, né? Eu retornando de viagem, tá? Beleza? Meus amigos, minhas amigas, acompanha aqui. Abraço pra vocês, viu? Obrigadão pela companhia, pela atenção, pelo carinho aí. Feliz aí de estar aqui compartilhando mais um vídeo aí do trabalho meu aqui com vocês, tá? A minha esquerda aí, pra quem não sabe, é o Paraíba do Sul, tá? O vídeo do parte 3 aí. Nós passamos lá em Três Rios, que mandamos um trechinho lá em cima da BR-040, pra poder seguir pra cá, né? Mandar um trechinho. E matamos a curiosidade lá também, o porquê Três Rios, né? Claro que você que mora em Três Rios, religião aí sabe o porquê, o nome Três Rios, mas nós não sabíamos, mas só passa lá, né? É por causa do Três Rios, que antigamente o nome lá era Entre Rios, né? É o que eu vi na matéria, tá, pessoal? E depois virou Três Rios, Rio Piabanha, Rio Paraíba do Sul, e virou Três Rios devido a esses Três Rios lá, que passa lá no município de Três Rios, beleza? E aqui, já passando aqui em Sapucanha, descendo aqui as margens do Rio Paraíba do Sul, né? Querendo ou não, os Três Rios que deságua nele lá, os dois rios, né? Rio Piabanha e o Rio Paraíba. É isso? Pois é, vamos que vamos aqui. É um rodotrim aqui na frente pesadão, né? Ele tá com 70 e lá vai borracha de tonelada de peso aí, então bem no vagarote aí. Ele vai parar. Tirou o caminhão quase todo, achei que ele ia parar, mas ele tá dando passagem ao parceiro aqui, ó. É que é um posto ali, eu achei que ele ia parar, tem um posto de combustível aqui, ó. Posto 3D, posto 3D, gasolina 6,19, entanal 4,59. É o que tá na placa ali, tá, pessoal? Mas cadê o S10? Vamos ver como é que tá aqui. É em Sapucaia, Anta, Sapucaia, Rio de Janeiro. Na frente ali tem uma balança, né? Uma balança ali no qual eu já fiz vídeo por ela ali, né? Foi até engraçado o dia, não esquece disso, eu tava vazio voltando, e aí minha balança jogou pra repesagem, depois da repesagem me jogou pra dentro. É, rapazinho que eu ri, aí quando jogou pra dentro, eu já fui parando, rindo já. Falei, tem nada que não, quero dar uma olhada no barro, como é que deu o excesso de peso aí. Aí o rapaz já fez, na lâmpada, eu entendi que ela tava com defeito, né? Mas o fato, se eu evadisse ali, mandou eu jogar pra dentro, se eu evadisse, ah, tô vazio, né? vinha muito por invasão, né? Quatro pontos na carteira, e tal. Custa nada ir lá, e conversar, ó, tô vazio aí, né? Normalmente quando isso acontece, é excesso, tem que levar a nota, documento do veículo lá, pra poder verificar, né? O peso, e se for transbordo, se for remanejar a carga, enfim. Mas eu fiz o certo, e lá, tô vazio, né? Na dúvida, quer dar uma olhada no baú, então a balança tá com o mesmo, tô vazio, ela deu o excesso, caminhou pra carregar 17 toneladas, e dando excesso, e vazio, alguma coisa tá errada, né? A coisa que tá errada é a bomba, né? Beleza, pessoal? Tranquilinho aí? Pois é, essa aqui é a anta, a sapucaia, vamos aí, em micada aí, sentido, lá, a divisa, beleza? Então, deixa eu ver aqui, bairro São José, as margens do Rio Paraíba do Sul, logo aqui à esquerda, fica o Rio Paraíba do Sul, depois dessa, dessa vegetação, tem o Morro, tem o Rio Paraíba do Sul, uma água aqui, pessoal, aqui aí, a carregar da securta, balança logo aqui na frente, ó, pesagem obrigatória a 700 metros, essa balança que eu tava falando com vocês aí, tem aqui o Pai do Sul e José, Pois é, pessoal, e aí, tá gostando do trecho aí? Não, o foco aí é mostrar aí pra vocês aí, tá? Graças a Deus aí, tô tendo essa oportunidade, né? Quando os pedidos começaram a surgir, eu não sabia como fazer pra poder, tá trazendo o vídeo aí, mas graças a Deus, surgiu a oportunidade, é, cheguei em São Paulo ontem, era onze e meia, uma hora da manhã, tinha descarregado o carro, enfim, aí eu dormi lá, e saí cedo de lá, lá de Jundia aí, e por aqui estou passando, beleza? Como é que tá a balança aí? Tá aberto? Tá aberto sim. Riscalização eletrônica de fuga. O primeiro jogou pra dentro, jogou pra dentro, e tá bem pesado, e o segundo jogou pra dentro também. Deixa eu baixar o twist aqui. Aleluia, jogou pra fora, graças a Deus, tá preocupado, já falei, vai jogar pra dentro de novo, que aqui, ali, é, seis por hora ali, pessoal, seis, vai falar, como é que eles estão tombando o pneu, ela é bem, bem afinada essa daí. Qual que vamos aqui? Foi aqui que a balança me jogou pra dentro aquele dia, já tava preocupado, já foi, gente, querendo ou não, não dá uma atrasa, né, eu sei que tá vazio, né, se tivesse pesado, tudo bem, mas tá vazio. PRF, Polícia Rodoviária Federal, pois é, aqui é a PR393, quem faz a fiscalização é a Polícia Rodoviária Federal, Sapucaia, a um quilômetro, passamos lá pro Anta, né, agora vamos passar dentro do centro da cidade mesmo, que encaixa Sapucaia, positivo? Beleza, pessoal? Pois é, na segunda-feira, vou tá retornando pro Rio de Janeiro de novo, os amigos falam que daqui a pouco eu viro carioca, tô ficando bastante no Rio de Janeiro, eu creio que tem sequência aí, tem uns dois anos, pessoal, na sequência, direto no Rio de Janeiro, duas, três vezes na semana lá, treme turbando em Sapucaia, antigamente eu ia muito pra Goiânia, Belo Horizonte, Belo Horizonte foi recentemente aí que eu trouxe o vídeo, Brasil, tem dois anos pra cá, que eu não vou em Brasília, nem Goiânia, Santa Catarina, tem dois anos que eu não vou, né, Curitiba que eu fui recentemente, como tava à noite, né, tava em São Paulo, fui lá em Curitiba e não deu pra estar trazendo o vídeo, consegui trazer o vídeo, se eu não me engano, da Serra do Cafézal, passei na Serra do Cafézal, na volta eu fiz também o vídeo subido da Serra do Cafézal, uma serra que eu gosto muito de ver lá, né, agradecido, se eu for pra lá, pode ter certeza que eu até registro de novo da Serra do Cafézal lá, na linha da Regis, né, que é a 116 lá, pois é pessoal, Sapucaia, Rio de Janeiro, volta e volta aqui, carro pequeno, é, aumenta muito no final de semana, né, olha aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, já, meia de semana, é bem raro, né, mais caminhões que passam por aqui, ponte sobre o Corre do São João, esse Corre aqui, o nome dele é São João, que ria, uma cachoeirazinha, Pois é pessoal, eu tô até tentando abrir as mensagens aqui, tô falando que, hoje o caminhão não quer conversar com a internet, tá difícil carregar aqui, não, tá fácil, quebra-mola aqui, daquela filinha, que ela estiver desatenta, acaba tendo colisão traseira aí, é, o amigo aqui, Walter Melo, abraço pra você amigo, Walter Melo, boa, obrigado aí pela mensagem, viu, Dorival Ferreira, boa viagem amigo, obrigado amigo, obrigado, vou deixar aí a mensagem, tá, então, bora lá, boa tarde meu amigo, Elias, no final do ano, vou passar pelo trecho de além Paraíba, até Caratinga, manda um abraço, pra nós, de Resende, cadê o nome dele, é Cleideff, né, amigo Cleideff, é isso mesmo, cadê, é, amigo Cleide, de Resende, abraço pra você, viu, passei em Resende aí mais cedo, né, pois é, então se você vai passar, Cleide, em além Paraíba, né, indo pra Caratinga, então você vai fazer esse trajeto aqui, é que nós vamos passar em além Paraíba, então esse trajeto aqui vai te ajudar aí, tá, se você não conhece, claro, né, eu creio que você deve conhecer, né, enfim, não tem necessidade de você ir lá no Rio de Janeiro, né, não sei, não sei, se você tiver alguma coisa lá no Rio, pra depois pegar lá a 116 lá, né, no Rio de Caxias ali, né, enfim, é, pra vir, né, é, claro que se tiver descendo a Serra das Araras, vai pegar o arco metropolitano, já pegar a 116 diretão lá, né, mas, se for pegar um direto, é esse trecho aqui, ó, passar pro além Paraíba, inclusive, a gente vai passar lá no vídeo, da divisa lá, que eu fiz além Paraíba, até Leopoldina, beleza, até então, nós estamos passando aqui, hein, Sapucaia, beleza, começamos ali, em Anta, obrigado, obrigado, vou deixar a mensagem aqui, tá, amigo, o Daí José, o Daí José, tem nome de cantor, hein, abraço pra você, viu, se Deus permitir, mês que vem, passarei aí, ele é de Guarulhos, o Daí José de Guarulhos, boa tarde, tudo bem, pois é, é, pegou o vídeo pelo meio, que dia é hoje, dia é sabadão, tá, sabadão, dia 25 de novembro de 2023, agora, 16 horas, tem aí, em torno de uma hora, uma hora e meia, pra gente tá fazendo o vídeo, esse dia, só o tivesse limpo, eu arriscaria até duas horas, né, seis horas, costumam dar, é, no dia ainda, mas, temos aí uma hora e um pouco, aí, pra tá trazendo o vídeo aqui, é, no canal ainda, nesse trecho, não vai dar, pra tá fazendo o vídeo todo do trecho, né, é, parcelei, eu, a parte dos vídeos aí, mas, mesmo assim, não vai dar, que vai escurecer, eu saí lá de Jundiaí, era sete e meia da manhã, e, enfim, parei pra almoçar ali, em Queluz, e onde eu fiz a chamada de vídeo aí, pra mostrar pra vocês, que eu ia fazer o vídeo aqui do trecho aí, dar um trecho que, a meu ver, né, é claro, a grosso modo, que tem tempo que eu não passo, então, pode ser que tenha mudado, o trecho ali, de Alenpareiva, de Pirapitiga, seria, a meu ver, claro, o meu julgamento, bagunço aqui, até então, nesse trecho, um dos trechos piora de passar, e lá, aqui, é, é, a administração aqui, da, da Infra, né, que aqui é privatizado, Infra, Conceições, né, que é a administradora daqui, e lá não tem, lá é, do governo, né, do Tenite, não é, não tá privatizado, então, como sabemos, né, fica aí a desejar aí, né, questão de, de cuidados, né, quando privatiza o cuidado, privatiza aí a rodovia, o cuidado é melhor, né, bem mais, é, cuidadoso aí, amigo Gilmar Pacheco, Alenpareiva, meu irmão, mora aí, eu vou passar aí, dia 5 agora, valeu amigo Gilmar, então, eu sou o irmão que mora aí, Alenpareiva, abraço pra você, viu, obrigado aí, pela atenção, amigo, deixa eu ver a mensagem aqui, que eu não entendi, né, não tem o nome, né, o nome chegou pra mim aqui, Dom Luiz, né, você que mandou a mensagem aí, que tem o nome no YouTube aí, que o nome Dom Luiz, né, Dom Luiz, não sei se sabe ficar com você, peraí deixa eu falar uma situação aqui, tá vendo esse paredão aqui, pessoal, ó, pode ver que ele tem, escoriações, ó, tá vendo lá, de baú, que é uma curvinha com paredão, ele tem que abrir, 30 metros, tem que abrir bastante aqui, senão pega lá o último vagão, né, e às vezes vem carro, não dá, tá complicado aquele trechinho ali, né, um trechinho que é mais complicado aqui, em Sapucaia, aqui é Sapucaia, pessoal, Sapucaia, tá, eu tenho um vídeo aqui no canal de Sapucaia, também, uns dois anos atrás, né, eu acho bacana ali no perinto urbano ali, quer dizer, aqui já é perinto urbano, mas logo ali na frente, aí não fizeram asfalto, né, ele vai entrar aí, isso aí, aí, ó, isso aqui é Sapucaia, Rio de Janeiro, Igreja Batista, Atitude, ou D. Ruiz, calma aí, que daqui a pouco eu dei a sua mensagem, tá, vamos passar aqui no centro de Sapucaia, essa é a Sapucaia aqui, Rio de Janeiro, câmera de Sapucaia, fora o desembargador, Paulo Gomes da Silva, Paulo Gomes da Silva, à direita é a igreja, deve ter anos de calçamento aqui, né, pessoal, muitos anos, né, e aqui, ele tá aqui em Sapucaia, além Paraíba, é bem mais apertadinho ainda, além Paraíba, bem mais, nossa, aqui é tranquilinho, né, mas também passa no coração da cidade, aqui é o coração da cidade, né, aí, Previdência Social, Câmara Municipal de Sapucaia aqui, esquerda, ó, as lojas, né, eu fico olhando, não pode estacionar carro, pessoal, olha, não, uma cidade não pode estacionar, ó, se estacionar, o trânsito pronto, já era, então aqui também, né, necessitar, necessita, né, do contorno, os caminhões, é, passar por fora, teve um tempo aí, né, você que é de Ipirapitinga aí, é, o prefeito da cidade, então, foi eliminar e proibiu caminhões grandes de passar, mas logo eliminado ele caiu, por quê? Porque é uma BR, pessoal, lá é uma BR, né, quer dizer, essa aqui é uma BR que passa lá dentro, semelhante aqui, ó, aí a princípio, a eliminada dele valeu, motor guarda municipal, né, claro que ele, aí, pensou que não eliminar caiu por terra, né, porque é uma BR, o que que tem que fazer, né, tentar parceria com o estado aí, pra poder fazer um contorno, né, foi o caso lá de Apiacá, entendeu, esse mesmo trecho aqui, claro que lá é S297, mas que deságua lá, quem vai sentindo o BR-101, e passando por aqui, vai passar lá, Apiacá fez o contorno, entendeu, evita passar dentro do centro da cidade, evita aí, tirar o sossego dos moradores, aqui a caixa quilomodical, coração zona cidade, caixa econômica aí, os bancos aí, passa no coração, pensa o movimento que é, pra pessoa atravessar uma rua dessa, acho que nesse casal aí, à direita aí, sapucai, esse aqui eu já vi muito aqui, essa casa aí, em documentário, e também os outros parceiros aí, né, acho que é a Pathy, né, canal da Pathy, né, de fora em Juiz de Fora, ela veio aqui e fez a história, acompanhei lá, o canal dela, eu gosto muito de acompanhar, canal de história, que conta a história do município, né, inclusive o primeiro vídeo que eu tenho, eu tenho aqui no canal, eu contei a história aqui, do município aqui, de Sapucaia, tá, deixa eu, ver se eu consigo atender aqui, oi, alô, tá ouvindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Tô passando aqui em Sapucaia, fazendo o vídeo, cuidado que você vai falar, tô com câmera aberta aqui, vai lá, pode falar, sapucaia aqui na BR 393, ó pessoal, isso aqui é minha esposa, tá me ligando, tá, é a 393 aqui, é chegando, é Sapucaia vai dar acesso ali, a divisa, né, próximo, próximo da divisa, com o Além Paraíba, depois eu pego ali, sentido, o Espírito Santo, deixa 116, mas por enquanto é a 393, você localizou? Eu localizei, nossa, que bom, pelo menos que eu tô fazendo vídeo, ué, mas, tem que trabalhar, né? A rua na estrada vai fazendo vídeo, é, o imprevisto acontece, eu vou aproveitando, não, eu ficando triste, conversando aqui, e trazendo vídeo, né? Ah, tudo bem? Tudo certo. Ah, e as crianças? Tudo tranquilo, é? Tô atuando, o caminho tá consagrando, né, de, vamos lá entrar agora. Ah, vai? É, é aniversário de Daiane. Daiane, do Pitch? Tudo. Vai ter festa? Vai ter churrasco. Caramba, que hora vai começar? De noite é, mais tarde, bem às tarde. Eu vou chegar por volta de onze e meia aí, será que tá de pé ainda? Mas você é na casa dele? Na casa de Wesley. Ah, lá no Planalto, né? A gente vê, fala, mas você vai, como é que você vai estar? Não, se eu chegar, se eu estiver lá, eu vou, você vem me buscar, o seu Guilherme. Ah, o Guilherme tá animado de, falei pra ele, eu sou eu, eu não posso, pra ele de novo. Ah, entendi, você quer beber, né? É, ele de novo. Ah, mas ele pode te levar lá e voltar, cinco, dez minutos no máximo, né? É, se eu chegar lá muito passado, ela pode ter que ir lá só pra mim ir no estado. É, sei que são. Eu vou ver aqui. Então, tá bom. Falei, quando eu não decidi, eu não falei pra ela, Então tá bom, hein, Gabriele? Tá bem, tá aqui. Tá tranquilo, tá bem difícil. Tá bom. Fala pra trabalhar um pouco hoje, hein? Relaxa. Então, beleza. Então, tá bom. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Vira aí, finalzinho de Sapucaí. EBS 16 a 26 quilômetros. Quando eu faço o espelhamento aqui, quem tiver um carro aí vai escutar a conversa. É, qual que tiver seu veículo aí, entendeu? É porque tem bastante pergunta aí. Como é que você faz e tal? Eu faço o espelhamento e vou fazer tudo aí pelo caminhão aqui. Tá bom? Então, pessoal, virei Sapucaí, tá? Então, 26 quilômetros lá da divisa, antes da divisa, que é a BSC, você acessa ela antes da divisa, tá bom? E devido a estar fazendo vídeo aí vários, né? Então, ocupou bastante o tempo aqui. Então, muitas das vezes eu vou atender ligações do patrão, de parentes, de amigos, hoje é dia de sábado, chamando pra churrasco, né? Ô, meu Deus do céu. Isso aí fica só de água na boca aqui. Mas, enfim, tem que trabalhar, né? Então, eu, na maioria das vezes, eu deixo o vídeo rolar aí. Enfim, é o que eu falo pra vocês. É o meu dia de trabalho aqui que eu tento, né? Vou trazer as gravações junto aqui. Mas, não atrapalhando também as minhas comunicações. O que é que tem que comunicar, tá? Beleza? Vocês entendem, né? Como aqui é um canal amador, né? Não tem nada de profissional. Não tem como sair atrás de caminhão. Não tem como mexer em áudio. Não tem, bom. É tudo como corre o dia a dia. Tudo natural isso aqui. Não tem como mudar. A única coisa que eu faço, às vezes, demorar, é subir o vídeo, né? Eu tô na viagem dessa aqui. Eu vou fazer o quê? Cinco, seis vídeos. Não tem como jogar esse vídeo. Cinco, seis vídeos no canal num dia só. Eu nem sei se tem condições de fazer isso. Dá probabilidade de fazer isso. Mas, enfim, também seria ruim pra vocês acompanhar também. Um vídeo longo desse, vocês veem... Não tem como, né? Poucas pessoas. Então, o que eu faço? Eu coloco um por dia. E eu colocando um por dia, aí dá pra maioria acompanhar. Beleza? Então, isso aqui é o quadro, né? Tranquilo? Então, logo, logo aqui na frente aqui eu vou finalizar o quadro. Pra nós começar a parte cinco. Já aproximando lá da divisa lá. Pra pegar lá em Paraíba ali. E descer ali sentido... É... Pirapitinga. Combinado? Tá tranquilinho? Então, querendo ou não, você que acompanha aqui o canal faz parte do meu ambiente aqui de trabalho, né? Acho que, querendo ou não, se mistura aí devido ao caminhão aqui ser uma casa, né? Na verdade, o caminhão é uma extensão da sua casa. Então, acaba se misturando aí com a vida pessoal também, né? Que você tem que atender um familiar, né? Filho, enfim. Acaba você também sabendo um pouquinho da vida pessoal. Essa menina aqui, que ela falou que tá fazendo aniversário, tem festa hoje, é minha cunhada. Ela é mulher do irmão dela. Essa aqui ligou, foi minha esposa, então, tá falando que vai lá pro churrasco lá. Como eu vou chegar, a previsão de chegar em Linhares, onze e meia da noite, né? Então, o churrasco começa no nove horas, dez horas. Então, vamos pegar a carne quentinha ainda, né? Mas, como vocês viram aí, tá ainda decidindo se vai ou não vai. Mas é pro próximo lá de casa, né? Beleza? Falou em churrasco, né? O pessoal anima, né? Beleza? Então, aí, vai misturar bastante, né? Esses vídeos longos aí com a vida pessoal. Ver que a maioria que acompanha aqui sabe do meu trabalho, né? Gente que... Igual do jeito que vocês confiam em mim entrar na sua residência aí pra ver meus vídeos aí com sua família aí. Eu também confio em vocês aí, tá vindo aqui do meu dia a dia, fazendo parte, sabendo um pouquinho da minha trajetória e também da minha família. Beleza? Tranquilinho? Fico feliz aí que... É... Estou interagindo, né? Com vocês aí. Obrigado pela mensagem de cada um de vocês, tá? Feliz aí. É... Meus amigos aí de Campos, meu amigo de Casimiro de Abreu, os amigos que deixam mensagem aí. Um abraço pra vocês e eu... Obrigado aí pela companhia aqui no canal. Feliz aí, né? Feliz mesmo aí pela companhia aí, né? Porque se eu fizesse um vídeo aqui e vocês não... 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 Não visse o vídeo. Ficava aí... Ah, ninguém tá vendo o vídeo. É claro que isso vai desmotivando, né? É... Eu vou trazer vídeo aqui porque se... Ah, é só você gravar e colocar no canal. Não, pessoal. Não é só. Tem as... As diretrizes do canal que você tem que seguir. Porque senão você vai tomando punições até suspender o seu canal, né? Então, por isso que muitas das vezes, é... Alguém deixa algum palavrão e eu já tiro, né? Inclusive, eu já botei e botei filtro também, né? Alguma insatisfação, que sabe que a gente não agrada todo mundo, né? Eu vou tirando, né? Eu vou botando filtros, né? Enfim, pra poder o canal não tomar punições e vai tomando punições. Acaba ele tirando o canal do ar, né? Tem essas restrições. Não é igual o YouTube. Não é igual o Facebook não, pessoal. Aqui o YouTube não é igual o Facebook. Não é igual o Instagram. Você pode postar qualquer coisa. Você pode postar música. Aqui não. Aqui é tudo cheio de regras. Se você não seguir, você vai acabar ressuspendendo o seu canal. Intriga, contenda, né? Não pode isso aqui. É cheio de regalia. Você tem que seguir, né? Ver um vídeo, rever, antes de subir pro canal, se tem alguma parte que vai interferir nas diretrizes do canal. Enfim, cheio de coisinhas aí. Que a gente tem que elevar o pedaleta pra não manter o canal ao ar. Ok? Beleza? Tranquilinho? Pois é, passamos aí, né? Começamos lá em Anta, Sapucaia. Vimos fazendo vídeo aí. Aqui na frente vai ter uma outra praça. Tem pedágio, né? Pegar mais um passeio aqui pesado, né? Isso aqui é até bom pegar. Pra vocês virem ao longo dos vídeos aí, dessa viagem. Como você parar atrás de um caminhão pesado com a dificuldade pra você passar, né? É bom você avaliar isso também. Você que vai estar avaliando se deixa eu passar por aqui ou passar pelo trajeto normal lá, né? Por dentro lá do Rio de Janeiro, né? Enfim, você pegou um caminhão pesado desse, tem que aguardar, ter paciência. Uma hora vai dar um ponto de ultrapassagem pra você, né? No caso eu tô de caminhão também, só que eu tô leve, né? Então eu consigo romper mais. No caso o passeio aqui, ele tá pesado. Então não tem como ele imprimir velocidade devido aos topzinhos, né? Pouca área pra poder embalar o caminhão, né? Enfim, então não consegue desenvolver, né? Não tem como ele embalar. Então o topzinho ali, ó, não tem como ele embalar, entendeu? Aí agora ali ele vai quase lá na frente, lá em cima tem um pedágio. 40 por hora e vai caindo, né? Então isso aí fica aí avaliativo aí pra vocês aí, tá? Vai dar certo sim eu fazer pelo menos um vídeo, ó. 6,50 por isso aqui é o pedágio, tá, pessoal? Aqui é sapucaia, né? Na linha da 393. Então dá pra me fazer esse vídeo que eu quero fazer descendo. E é um vídeo também que eu não tenho aqui no canal, tá? Descendo ali em além de Paraíba, tá? Já desmembrando ali da 116, né? Seguindo lá pra vocês terem ideia, né? Você que é o Danitinho que trabalhou lá e tapou os buracos. Lá tinha buraco pra caramba. Km 126, sapucaia, pedágio. Bem pequenininho o pedágio, ó. Tem... Cobrança automática uma só. Ou seja, se um travar... Se um travar na cobrança automática aí... Trava todo mundo. É o caso do Espírito Santo também, né? Às vezes tem duas cobranças automáticas, mas uma trava, né? Eu acho que ele tá com problema de freio. Ele tá balançando muito a frente, tá balançando muito. Não sei se tá pesado demais pra ele. Quase parando. Parece que ele tá com problema de freio. Cobrança automática, né? Agora vai embalar. É, a baseada parando aí pra dar a distância, ó. E aqui não tem sinal, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não tem sinal de... De internet aqui, não. Você para pra... Se não tiver Wi-Fi oposto, pessoal, fica ruim pra você se comunicar, tá? Tem que pensar nos amigos que rodam lá pra Amazonas, Mato Grosso, né? É, que tem um trecho longo aí que não tem sinal de... É, sinal de internet, né? Complica demais, 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 né? Aqui, pelo menos na região sudeste aqui, dificilmente um poço igual esse aqui, né? É, ah, não quero parar nesse que não tem sinal. Preciso fazer algumas coisas, fechar algumas notas. Você vai pro próximo, né? Enfim, sem internet hoje você não consegue tá fazendo nada, né? Meu Deus do céu. Complicadíssimo. Complicadíssimo. A estrada aqui vai pra onde? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma informação. Aquela estrada ali pra onde que vai? É, tem curioso ali. Consegui não. Não consegui informação, quero estrada aí pra onde vai ou pra onde vem. Pois é, pessoal. Continuando aqui na Rodovia do Aço. Ponte sobre o rio, aparecida 13 quilômetros. Alô, amigo Marcão! Bora viajar? Marcão de Lorena. É, braço pra você, viu? Passei hoje aí, hein? É, essa linha aí, amigo Marcão de Lorena. Também tem o amigo Marcão lá de Guarapari. Amigo Marcão de Ribeirão das Neves. Sempre deixa mensagem aqui no canal. Tem o amigo Alessandro Magalhães Tatiaia. Né, às vezes tu tá num corre, né? Aí, vai aqui, vai ali, pessoal. Eu passei esse dia lá, né? Consegui, tava mais folgado do que hoje, né? Consegui parar. Eu passei bem cedo, domingo cedinho lá. Ele falou que se eu não me ligou, nós ia tomar café junto. Tomei café lá em Tatiaia. Lá no próximo da casa dele, porque ele me mostrou. Pois é, tem essas coisas, né? Pessoal que não sabe como é o trabalho de caminhões. O trabalho de caminhões é muito complicado. Caso você não tenha, assim, um tempo pra você parar. Muitas vezes nem pra almoçar, né? É muita cobrança por causa dessa semana pra mim. Nossa, semana foi bem complicada pra mim. Atender todo mundo, né? Atende gente aqui, atende gente ali. E a gente não tem caminhão pra isso, né? Tanto é que essa semana, pessoal, fizemos orçamento lá pra ver outro caminhão, né? Aí o patrão tá vendo outro caminhão lá pra comprar. Porque não tem como. Ah, se você vai atrás de frete, dificilmente você vai achar. Os amigos freteiros aí já estão trabalhando. Naturalmente, o frigorífico, né? O pessoal do Momão aí tá aquecido as vendas do Momão. Então, todo mundo vai pra estrada, se caça caminhão, não marcha. Ah, vai achar caminhão de carroceria. Pra nós não serve. Tem que ser frigorífico, né? O produto nosso é esfriado e congelado. Então, não tem jeito. Então, o que que a gente vai fazer, meu irmão? Vai atrás de caminhão. Vai montar outro caminhão aí. É o Mico Cayam, né? Da Mercedes-Benz lá. A Mayara, da Volkswagen. Então, atrás aí pra nós fechar outro caminhão aí, né? Eu creio que vai ser um 3 quartos, né? Trocadinho, né? 3 quartos aí pra poder ajudar aí na logística, né? E falando nisso, você montar um 3 quartos hoje, trocadinho. Você que conhece caminhões aí, pessoal, tá mais de 600 mil reais. Então, tá 3 quartos, né? Caminhão é um grande porte, não, tá? Caminhão 3 quartos. Então, tá salgado demais, né? Enfim, tá bem que tem aí, ó. Os créditos do governo, né? Senão, tava ruim. Tem que trabalhar pra pagar. Depois o caminhão mesmo se paga, pessoal. O caminhão mesmo se paga aí na logística aí, né? Então, é um investimento aí. Você tá aí com 30, 40% e depois o caminhão se paga, tá? Você que não conhece caminhão, quando você compra caminhão novo, tem só o caminhão. Pra você entender, cabine e chassi só. Aí você tem que botar o seu imprimento, né? Ah, eu quero comprar um caminhão montado. Olha, tem. Você quer sair, tem. Usado, né? Mas, enfim. Você sai do pano de governo aí de depreciação, né? Por isso que as empresas sempre tão cobrando caminhões novos aí, fazendo a troca dos caminhões, depois de 5, 10 anos, enfim, que pegam da depreciação do governo. Aí o que acontece? Você faz o pedido do caminhão, depois vai lá, faz o pedido do baú, fabricação, né? E o motor frigorífico. É o nosso caso aí. Então, a configuração frigorífica é uma configuração cara. Não é uma configuração barata, né? Então, tudo é caro. Então, tem que trabalhar mesmo, né? Caminhão parado é prejuízo, pessoal. Não tem que estar trabalhando. Por isso aí, muitas vezes, você quer vir para o trecho de motorista de caminhão, né? Pode saber aí que se a empresa for levar o pé da letra, cara, você vai trabalhar bastante, tá? Trabalha bastante, né? Se der sorte assim como nós aí, pegar só região sudeste aqui pra trabalhar, você vai estar mais em casa. Mas tem amigo meu que pega nordeste, pega norte, trecho longe aí e fica aí, torna aí 10, 15 dias longe de estrada, né? Longe de casa, né? Na estrada, aí acaba complicando, né? Beleza? Vai dar um retinho aqui, não sei, pra não vir ninguém pra nós ir embora aqui, que tá bem devagar, tá pesadão, né? Aqui, ó, vai clarear. Aqui ainda não é permitido, né? Tá vendo? Tem um retão, mas olha aí embaixo, contínuo, então... Não vou. Não dá pra ir, não, contínuo, não dá. Porque tem um topzinho ali, ó. Tem um sobe dessas ali, que pode ter um carro pequeno, então você entrar lá e tá fazendo na parte de baixo. E você não vê, quando você chega no meio do caminhão aqui, ele destapa aqui e apresenta pra você, ó, era aqui, ó. Entendeu? Por causa desse topzinho aqui, esse retão aqui, é contínuo. Também tá aproximando também, de algumas casas aí. Pode ser que na hora desse fazer, você levar em consideração também o perigo urbano aqui. Beleza? Tranquilinho? Lembra do vídeo entrar lá, que é um bom tempo atrás da carreta? E deu um ponto de ultrapassagem, nós ultrapassamos uma boa? Assim, isso daqui. Vamos esperar, tranquilo, né? E lá na frente vai ter um ponto de ultrapassagem, nós manda ver aí. Ou, não, é por aqui não tem não. Pra frente lá é faixa adicional, né? Vai ter ponto de ultrapassagem, né? Faixa adicional não vai ter. Vou dar um ponto de ultrapassagem aqui agora, ó. Aqui é 80 por hora, viu a placa ali? 80 por hora. É devido ao sobe e desce, aqui ainda não, mas vem caminhão lá, ó. Tem um trator ali, ó. Isso é perigoso, pessoal. Então, trator aqui, ó. Não tirou da estrada agora. É perigoso, né? Lá em Jaguaré, né? Lá em 2010 teve dois acidentes feios lá com máquina agrícola, né? Então, cuidado de máquina agrícola, assim, às vezes tá queimada, né? Tem que colocar lá a lâmpada lá do minário que tá queimada pra ele ser visto, né? Na estrada, né? Quero passar o dia lá em Pirapitinha, pessoal. Quem não acompanhou lá, que é Pirapitinha, lá passar de casa, vocês vão acompanhar lá. Bem apertadinho, né? Com paciência. Tem lugar lá, teve bado lá. Você fechar até o retrovisor, você até na cidade, tá? Tem essas dificuldades, né? Não sei se o prefeito de lá já entrou com pedido de verba pra contorno. Nem sei se tem como fazer um contorno lá em Pirapitinha, né? Devido às dificuldades lá. Mas ajudaria demais lá um contorno lá em Pirapitinha. Agora que vai limpar. Vem cá lá. Mas é, e ainda é contínua, né? Vem cá lá. O vídeo desse trecho aqui, pessoal, tá pra você avaliar tudo, né? Inclusive, você ficar atrás de caminhões, né? Que é o que acontece frequente aqui. Você fica sem contrapassagem, né? Tem essas dificuldades aí. Pessoal da chapa de granito aí, ó. Lá do Espírito Santo, tá pra sair agora, ó. Pegando direto pra São Paulo. Por aqui você paga menos pedaço também, tá, pessoal? Pedaço pra quem quer mais em conta, né? E o Paraíba do Sul tá ali. Lado a lado aqui com a BR-393. Vai descendo toda a vida aqui. É semelhante como você sai de Valadares lá, o Rio Doce, né? A 259. Aí bora. Decoladinha, eles vão pertinho do outro ali. Some um pouquinho, daqui a pouco aparece. Mas no mesmo sentido da via aí. Então vamos lá. Um negócio seco com a garganta Tem que dar uma reta aqui agora Talvez dê pra nós ir A 45, né? Rapaz, deixa eu ver se eu consigo ajudar ele Eu não sinalizei pra ele não vir, tá vendo? Porque tinha uma curva Agora aqui o professor ajudou ele Com a água permitida Ele tá pedindo passagem lá Agora subiu aqui Ele pediu passagem Quando eu tô aqui eu consigo avistar lá na frente, né? Agora aqui Deixa eu ver aqui Eu vou tentar ajudar ele Aqui dá pra ele ver Mas às vezes a gente ajuda sim Se você tá lá na frente, ó Tem um topzinho, né? Enfim, ele fica com medo de embalar Ele segura o caminhão um pouco Quando chegar no ponto de ultrapassagem Chegou no ponto de ultrapassagem Ele... Ele já embala Quando não dá pra ele preparar Tudo é... Quando tu trabalha o caminhão pesado Você prepara Você prepara o caminhão Ele pediu pra ele Ele deu um pisciclo lá pra mim Como é que tá indo à frente? Aí por isso que eu tava Olhando aqui no retrovisor Olhando pra frente pra ajudar ele, né? Mas... Então o carro pequeno Deu pra ele ir Mas ele... Depois dos caminhos passados Ele foi Né? Uns códigosinho de estrada aí, né? Que o rapaz tá lento lá, né? A gente fica lá esperando Pra poder ao ponto de ultrapassagem Porque aqui vai pegar Outro trecho aqui Ruim de passagem Que eu pude Que de ultrapassagem Ou eu peguei ali, né? Então quando tem a oportunidade Dei a sorte De não vir ninguém Aí você... Você vai tranquilo, né? Mas se não tiver paciência Vamos que vamos Fazer o quê? Aqui, ó Não tem como, né, pessoal? Então estrada Requer paciência Você tem que ficar esperto Na oportunidade, né? Ter oportunidade Tranquilo pra ir Aí você vai, né? Agora que não dá De fazer o quê? Mas tem jeito, né? Beleza? Então aqui é Um pouquinho do dia a dia De trabalho aí, né? Por aqui Passando por aqui Pra R3, 9, 3 Paciência Que uma hora vai dar certo, né? Então é um trecho Que também vocês tem que levar Em consideração Viamente dificuldade E poder ultrapassar O rapaz devagar E ele não pode fazer mais Que aquilo que tá pesadão Né? Então eu fico esperando Aqui, ó Tá vendo? Tudo contínuo, né? Então Passar aqui Talvez eu acho que é viável Muitas vezes Você acha que não é viável Então é Opiniões aí Opiniões aí Que não trecho bom Ultrapassar Olha São opiniões aí Adversas Aí quando você chega aqui Contrapassar Vem carro lá Não tem ninguém Aqui atrás de mim não Mas eu digo assim Se estivesse atrás dele É que não dá comigo Apitou o carro lá Porque esse é É Eu fiz um curso uma vez Né? Você que tá aprendendo Né? A dirigir Pergunta Eu fiz um curso uma vez Talvez sim Para você Talvez também Você fez esse curso Né? Segundo o gráfico Estudo, né? Que eles fizeram Você usa praticamente Todos os sentidos Numa ultrapassagem Que é Calcular o veículo da frente Calcular o espaço Que você tem Calcular a sua velocidade Com a velocidade do veículo Lá Se você vai retomar É Na velocidade adequada Lá Dentro de um trecho E É Seguro, né? Enfim Tem todo esse tipo aí De coisa Para poder você avaliar Então Você usa praticamente Todo sentido Numa ultrapassagem Por isso que às vezes Você erra Um cálculo desse E acontece aí Um acidente, né? Aqui, ó Jamapará Beleza? Jamapará Aqui Na linha da 393 Beleza? Pessoal Deixa eu começar aqui O outro vídeo aqui, tá? Porque aqui Já Já emenda aqui E já vou Aproveitar Para acessar aqui A A divisa lá, tá? Que nós estamos Se aproximando aqui, tá? Estamos se aproximando Vamos ver Quanto falta É Está aproximando aqui Da divisa ali Então Eu vou finalizar aqui Em Jamapará Que é essa pucaya também, tá? E Logo ali na frente Já pertence a carmo, né? Por isso que eu fiquei na dúvida Se era carmo Ou sapucaia, né? Enfim Como nós começamos esse vídeo Lá em Anta Se vira e passamos sapucaia Aqui em Jamapará Mas aqui pertence A sapucaia também Viu? Beleza? Se eu tiver errado Alguma colocações aí Vocês me corrigem, tá? Se me corrigir, tá? Pessoal Corrigir Que aí A gente se entende, tá? Tem que Jamapará Pertence a sapucaia Beleza? Então aqui na frente Aqui, ó Com trevo ali Com trevo ali na frente É onde desce lá 116, né? Que vai fazer a união Vocês lembram que eu vim Fazendo aquele vídeo Lá de Meldão Teresópolis Que eu vim Quando chegou no trevo ali Eu falei, ó Isso aqui é 393 Logo na frente Eu parei pra almoçar Vocês se acompanham aí Vocês lembram? Então é logo aqui na frente Então eu vou encerrar o vídeo Aqui em Jamapará Vai andar aqui Poucos milhambres Ali Deixa eu ver Quanto tem até ali Aqui É, tem um trechinho Igual ali até ali 2 quilômetros E pouco até ali Então chegando ali No trevo Eu já vou iniciar Ali no trevo Pra você estar Até a dimensão Onde eu tô Na 393 Onde eu vou pegar 116 Ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro É, capital, né Vou pegar 116 E ir lá pra sentir Teresópolis É ali Vocês vão estar subindo Só pra vocês entenderem Aqui pra quem Não conhece Tá bom, pessoal? Belezura? Tranquilinho? Obrigado aí Por acompanhar Até aqui Tá? Jamapará Aqui Jamapará Sapucaia Linha da 393 Aqui A Rodovinha do Aço Sabadão aí Sabadão Ô, rapaz É Praticamente um mês Do Natal É dia 25 Então no dia 25 Daqui um mês É Natal Pra neger Sua viagem Final de semana Você e sua família E tenha um bom Final de ano A todos vocês E o início Em 2024 Nisso A gente vai ficando Mais experiente Pode falar mais Não que os amigos Meus gostam Não Tá lá com 50 e poucos anos Né, Valdem? 50 e poucos anos 60 Porque eu tenho 25 anos Eu tenho Só na idade Mas o meu corpo Meu físico A minha saúde É 25 anos Certo Dificilmente você não deve ter um amigo Que pensa assim Né, enfim Tem que respeitar a opinião dele Né, né Eu sou um garotão Eu sou mais Hoje que eu tenho 60 anos Do que quando eu tinha 18, 20 É, se você tem amigo assim Comente aí Eu tenho um monte É, rapaz Abraça amigo Joãozinho Rapaz Vamos que vamos Pro trecho, irmão Bora Saiu da empresa Que ele tava lá Agora tá na procura Aí, né Tá esperando a oportunidade Aí É Pois é Pintou a oportunidade Né Ele vai cair pra dentro Aí, né Claro que às vezes A oportunidade Não bate com o que Você tá planejando Então aguarde Uma outra oportunidade Até surgir Não adianta você trabalhar Numa empresa também Que você Não se enquadre Na norma E procedimento dela Você vai acabar Você tomando Divertência Tomando aí Verbal e por escrito Até chegar na justa causa Então se você não enquadra No procedimento da empresa Então É Melhor você nem trabalhar Que você vai ser Um dor de cabeça Tinha experiência com isso A pessoa não se enquadrou Enfim Acabou aí É Depois Tomando a divertência E ter saído Por justa causa, né Porque as empresas Pessoal Tem procedimento Tem empresa que é mais frouxa Tem empresa que é mais rigorosa E hoje em dia O que mais dura É o tal do rastreador Entendeu? O seu gestor de frota O seu superior O seu chefe Pode estar no churrasco Na hora dessa Onde de sábado Se ele pegar a mão do celular dele E abrir o aplicativo Das frotas dele Vai saber onde você está A velocidade que você está Sabe tudo Entendeu? Então não adianta Você fazer coisa errada Enfim Tem que sempre Deixar transparente Ah Eu estou passando aqui Em Jamapará Aí eu vou falar Ah Eu estou aqui Botar em Três Rios Não Mas é que chegou para mim Você está em Jamapará Entendeu? Toda questão de confiança Também Estou em Jamapará Acabou Quer que eu faça um vídeo Uma chamada de vídeo Aqui? Bora Então até mesmo Para os clientes Mesmo Ah Estou chegando Às vezes você está Uma hora do cliente Estou chegando Não irmão Estou uma hora daí Em tal lugar assim Está bom E você cria confiança Acontece muito De você Está uma hora do cliente Você Estou chegando Você não está chegando Você está uma hora do cliente Nessa uma hora Você pode ter um imprevisto Meu irmão Estou uma hora de você Está Em tal quilombo Está me dando a previsão De tal hora Para chegar em você Beleza? É essa hora que eu vou chegar Mas qualquer imprevisto Te informa aqui na mensagem Tranquilo? Então essa aí É a maneira mais transparente E você ter também A confiança aí Dos seus clientes Dos seus chefes Na questão aí De De ser real No que No que você Está passando aí Nossa Aqui Algumas coisas Que acontecem aqui No trecho Aqui Que você Sendo transparente Vai ganhando espaço Vai ganhando confiança Se você quer vir Que pergunta Qual é a dica que você dá Eu quero ser caminhoneiro Que você pode me ajudar aí Então essa é uma das dicas Também Ser sincero Ser correto Nunca fale Que está chegando É uma coisa que irrita Muito o cliente Eu falo Estou uma hora Meu irmão Estou uma hora De você Às vezes Eu posso ter mais Estou uma hora e dez De você Beleza? Mas qualquer imprevisto Te informa aí Então isso aí é transparência Você deixa o seu cliente Mais seguro de si Que você vai chegar A tal hora E qualquer coisa O imprevisto For demorar Você vai avisar Você vai focar nele Estou com quatro clientes Para me entregar Foca no primeiro Responde o segundo Terminando isso aqui Eu vou para você Mas por enquanto Estou nesse daqui Por aí vai Tá bom? Beleza? Pessoal Obrigado aí Obrigado pela companhia Pela confiança Pela atenção Fica com Deus Até o próximo vídeo Guarda a parte 5 aí Abraço e fui!